Quando eu estava começando a produzir os meus primeiros projetos de hardware, minhas primeiras placas de circuito impresso, eu tinha muita dificuldade de encontrar algumas informações na internet. E essas informações, elas são básicas para poder fazer qualquer projeto de hardware, qualquer projeto de placa de circuito impresso. Mas elas não são tão fáceis de serem encontradas, principalmente em português, e também nem tão fáceis de serem compreendidas ou digeridas, principalmente para quem está começando. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o que é uma boom list, como montar a tua boom list, para que ela é tão necessária e por que ela é importante para o teu projeto de hardware. E vamos começar tentando entender o que é uma boom list, Por que que toda vez que a gente vai fazer um projeto de hardware, ou quando a gente manda fabricar a nossa placa de circuito impresso, e a gente deseja que essa placa seja montada, por que que nos pedem uma boom list? Por que que é importante construir uma boom list? A boom list, ela é uma tabelinha, onde tem todas as informações dos componentes eletrônicos presentes no teu projeto. Então lá nessa tabelinha vai ter a informação sobre qual que é o nome desse componente eletrônico, aonde ele está posicionado na tua placa, qual que é o part number desse componente eletrônico, ou seja, qual que é o código que identifica este componente eletrônico no seu fabricante, qual que é o package desse componente eletrônico, ou seja, qual que é a configuração ali do padzinho dele que está na placa. Todas essas informações estão na boom list, por isso que ela é tão importante, e por isso que mesmo caso tu não esteja desejando fazer o teu projeto ser um projeto comercial, ou está querendo empreender já agora com esse teu projeto novo de hardware, é muito importante que tu registre os projetos que tu faz junto com uma boom list, porque nela vai ter realmente assim, tipo o raio X de todos esses componentes eletrônicos que tu precisa para o teu projeto, assim não vai ser tão difícil para ti poder resgatar essas informações quando de fato tu decidi produzir esse teu hardware. E uma das maiores dúvidas de quando a gente está começando é como fazer essa boom list, que tipos de informações e como que eu preciso organizar ela. Então eu vou compartilhar com vocês a minha boom list, o padrão de boom list que eu construo por aqui, e também já vou aproveitar para mostrar para vocês cada uma das colunas dessa tabelinha, como que eu encontro essas informações, que isso também é uma dúvida de que quando a gente está começando é muito complicado, né, a gente entender o que é o part number e aonde a gente encontra ele, mas não se preocupa que eu vou te explicar tudo certinho aqui hoje. Para fazer minha boom list eu estou utilizando o Google Sheets, justamente para mostrar para vocês que não é necessário nenhum software muito elaborado para a gente poder fazer e registrar essa tua tabela com todos os componentes eletrônicos que tu precisa para o teu projeto, tá? As informações que eu costumo colocar na minha boom list é a descrição, quantidade, posição, pacote e o part number. Essas informações, elas são as suficientes e necessárias para quando tu vai fazer a compra desses componentes eletrônicos em algum local, ou para quando tu vai mandar fabricar o teu projeto e ele vai vir montado. Então, como são esses dois casos que eu utilizo por aqui nos meus projetos, a minha boom list acaba tendo apenas as informações que eu preciso. Caso o teu projeto tiver alguma informação específica aí que tu precisa registrar, adiciona mais uma coluna e insere essa informação também, tá? A boom list não tem um padrão que, ok, só pode ser feito dessa forma e as pessoas só entendem se ela for dessa forma. Tu pode ir modificando ela de acordo com as informações necessárias para os componentes eletrônicos do teu projeto. Não vai começar a botar um monte de informação que não é relacionada aos componentes eletrônicos, beleza? A descrição é a forma com que tu e a equipe que trabalha nesse projeto identifica este componente eletrônico que está sendo utilizado ali naquele local. Então, tu vai descrever esse componente eletrônico. Mas, toma atenção, sempre descreva os componentes eletrônicos da mesma forma. Então, se é dessa forma que tu sempre descreve os resistores presentes no teu projeto, mantenha este padrão, assim como os capacitores, os transistores e por aí vai. Não vai ficar fazendo uma salada de fruta e ficar descrevendo toda vez de uma forma diferente, né? Eu gosto de colocar o que é o componente, o valor dele e o pacote no caso de resistores e capacitores e os demais eu coloco apenas as informações que eu preciso ali. Como, por exemplo, o transistor. Esse daqui é o transistor que está sendo utilizado. O LED. Aqui eu tenho o nome dele e eu tenho também a cor, né? Que eu vou utilizar nesse projeto do LED. Então, é dessa forma com que eu descrevo os componentes por aqui, mas tu vai entender por aí qual é a melhor forma que tu descreve os teus componentes eletrônicos. A quantidade, é... A quantidade desses componentes que estão presentes nesse projeto não é a quantidade total que tu vai utilizar em toda a tua produção. Não, a boom list, ela serve para este projeto. Se tu for fazer uma unidade desse projeto, quanto que tem que ter desse componente eletrônico neste projeto. Então, tu vai determinar isso aqui em quantidade. A posição, qual que é a posição da placa, né? Aonde que vai ser soldado este componente eletrônico de acordo com o projeto que tu fez. Então, quem é o R1, quem é o R2, lá no teu esquemático e na tua placa também. Então, essa é a posição. O package é uma informação muito importante, principalmente para não ter erro, né? De tu comprar um componente eletrônico que depois não vai caber na tua placa. Porque ele não é... Ele pode ser o resistor de 1K-Ohms, mas pode ser um resistor ao invés de ser SMD, CPTH, ou ser um tamanho muito maior. Então, o package é qual que é o tamanho desse componente eletrônico. Exatamente como é que é o padzinho dele que está lá na placa. E o part number, que eu acho que é uma das informações mais complexas para a gente quando está começando, é o exato código que esse componente eletrônico tem em determinado fabricante. Então, quando tu coloca o part number, quando tu seleciona o part number, tu está descrevendo exatamente o valor do componente eletrônico ou componente eletrônico de determinado fabricante. Então, ele é único para cada um dos fabricantes que existem aí no mundo. Então, esse código é único para cada fabricante. Então, isso significa que existem diversos resistores de 1K-Ohms no tamanho 0805. Mas, da Texas Instruments, eles vendem esse determinado resistor de 1K-Ohms 0805. Entendeu? Então, é exatamente o código do teu fabricante. Isso pode ser uma informação muito interessante, principalmente quando o teu projeto, tu quer garantir que veio exatamente o componente eletrônico que tu precisava para ele. Como encontrar algumas dessas informações? Acredito que talvez o package seja uma informação que seja difícil de ser encontrada para quem está começando. E essa informação, tu vai obter no momento que tu está projetando o teu projeto. Esse daqui é o Eagle. É o software que eu utilizo para desenvolver as minhas placas. Quando eu clico aqui em adicionar parte, e, por exemplo, aqui eu vou selecionar e vou escolher esse transistor aqui, eu já consigo verificar aqui na descrição desse componente eletrônico qual que é o footprint desse componente eletrônico. Ou, aqui, package. O footprint é como que vai ser o desenho dele na placa e esse desenho, esse footprint, ele corresponde ao package. Estão vendo aqui que é o mesmo package para o mesmo footprint. Então, essa informação tu só vai conseguir obter ali no momento onde tu está selecionando os componentes eletrônicos para a tua placa ou, às vezes, até o requisito teu, que os componentes eletrônicos sejam bem pequenininhos. Então, tu vai escolher determinados packages para essa placa. Vai acabar adquirindo bastante com o tempo. Quanto mais projetos tu for fazendo, mais packages diferentes tu vai conhecendo e daí tu vai começando a verificar quais são os packages que tu mais utiliza aí para o teu projeto ou que mais são interessantes para determinados casos que tu está fazendo ou utilizando. Agora, o part number, ele é a informação mais difícil de ser encontrada quando a gente está começando. Por isso, eu vou compartilhar com vocês a melhor técnica para vocês encontrarem, sem erro, o part number dos projetos de vocês. Que é fazendo a pesquisa dos componentes eletrônicos de vocês diretamente na mouse. E, para isso, eu vou preencher junto com vocês essa última linha da minha boom list para vocês verem como que eu vou encontrar o part number necessário para o meu projeto. Primeiro que o LED que eu preciso, ele é um LED SMD 5050 Qbyte. Então, eu já sei que ele está na posição L1. E eu sei também que o package dele é 5050, que ele é referente ao tamanho desse LED. Como eu mesma selecionei esse LED para o meu projeto, eu sei que ele é tamanho 5050. Porque fui eu que escolhi essa informação. E agora, eu vou pegar aqui qual que é o part number deste componente eletrônico. Vou selecionar um part number para este projeto. Aqui no site da Mouser, eu posso fazer a pesquisa por LED 5050. E vamos verificar que tipos de LEDs eu tenho disponíveis por aqui. Eu posso refinar essa minha pesquisa como High Power LEDs White. Acho que isso faz sentido para o que eu preciso, então eu vou refinar a minha pesquisa dessa forma. E aqui eu posso selecionar qual que é o package que eu quero para o meu tipo de LED. Refinando ainda mais a pesquisa, mas aqui eu já vou conseguir acessar diferentes LEDs. Ele já vai me dar a lista aqui com diferentes fabricantes. Eu vou pesquisar por LED 5050, porque é o que eu preciso por aqui. Aplicando os filtros aqui, eu já tenho LEDs que fazem muito sentido para o projeto que eu tenho aqui. Então, eu posso ler aqui a descrição desse LED. Sempre vão vir informações bastante interessantes para eu saber se é exatamente isso que eu preciso para o meu projeto ou não. E o meu part number, ele está aqui. NFR Part, ou seja, Manufacture Part. Eu posso copiar essa informação aqui, que exatamente este é o part number do meu componente eletrônico. Ou seja, para este fabricante aqui, que eu consigo inclusive ver quem é o fabricante deste meu componente eletrônico aqui na Mouser, que é este aqui, CreeLED, e eu posso selecionar então este componente eletrônico. Posso ver aqui que existem diferentes fabricantes para este mesmo tipo de LED. Então, eu posso inclusive comparar entre os fabricantes qual que é o mais interessante para o que eu preciso. Ainda que na pesquisa da Mouser eu possa já ter acesso ao datasheet deste componente eletrônico, caso eu precise entender um pouquinho melhor alguma informação, ou pesquisar por alguma informação mais profunda do que eu preciso para o meu projeto. E também já tenho aqui acesso ao preço, se este componente eletrônico está em estoque ou não, mas a informação que eu estava precisando realmente era do part number. Vou vir aqui na minha tabela e vou colar esta informação aqui, e agora eu já tenho esta informação registrada também. E fazer esta pesquisa dos componentes eletrônicos que você precisa para o seu projeto, para encontrar as informações sobre eles aqui dentro da Mouser, é a melhor dica que eu posso te dar. Porque a Mouser é uma distribuidora global de componentes eletrônicos e semicondutores, que tem o maior portfólio de fabricantes dentro do seu website. Então, se eu preciso de um componente eletrônico, melhor do que pesquisar no Google sobre ele, é pesquisar dentro do site da Mouser. Porque aqui eu vou encontrar as melhores informações. Inclusive, tem até informações sobre se esse componente eletrônico está obsoleto ou não. Então, quando eu faço uma pesquisa de um componente eletrônico, que ele está como ponta de estoque, ou ele não é mais fabricado, já vem aqui essa informação direto aqui na pesquisa, e eu não caio na cilada de selecionar um componente eletrônico no meu projeto, que está obsoleto, que depois eu não vou conseguir comprar mais, e que eu não vou conseguir mais manter esse projeto daqui a um tempo. Agora que tu já sabe montar a tua boom list, eu vou te mostrar uma dica muito legal do que tu pode fazer com ela, que tu vai realmente dar muito valor para a tua boom list a partir de agora. Que é como fazer a compra dos componentes eletrônicos que tu tem no teu projeto, todos de uma vez só. Fazer tipo o carrinho, fazer a compra deles, de uma vez só, só utilizando a tua boom list lá na Mouser. Eu quero mostrar para vocês como que isso funciona, e como isso facilita o nosso trabalho. Principalmente quando o projeto tem muitos componentes eletrônicos, e eu preciso fazer um orçamento desses componentes eletrônicos, para ter uma ideia de quanto que esse projeto vai custar, ou eu quero fazer a compra desses componentes eletrônicos todos em um só lugar. Então, a Mouser fornece essa ferramenta, que identifica todos os componentes eletrônicos da tua boom list, e já associa eles a uma lista de compras diretamente na Mouser. Então, eu vou mostrar aqui como que dá para fazer isso. Dá para a gente colocar aqui aquele Excel que a gente acabou de gerar, ou ir descrevendo os componentes eletrônicos. Como a gente é organizado, e a gente tem todos os nossos componentes eletrônicos já na nossa tabelinha, na nossa boom list registrado, mesmo na mesma pastinha do nosso projeto, eu vou fazer o quê? Eu vou enviar o meu arquivo de boom list que a gente construiu aqui em conjunto. Opa, escolheu errado. Tá aqui. Agora sim. E eu posso, então, fazer o upload dessa minha lista de compras. Só esperar um pouquinho e depois mandar um next, e aqui vai aparecer exatamente aquela tabelinha que eu construí com vocês antes, e eu posso selecionar aqui em cima o que é cada uma das colunas da minha tabela. Então, essa daqui é a descrição, essa daqui é a quantidade. Ah, inclusive é interessante porque dá para orçar já na mesma boom list, fazer a comparação de diferentes quantidades. Então, caso tu queira orçar, por exemplo, para um projeto, 50 projetos, 300 projetos, já coloca aqui diversas quantidades para fazer esse orçamento de uma vez só. Essa daqui é uma informação que é mais relacionada à minha montagem, então eu não vou colocar nada. Esse daqui é o meu package, e essa daqui é o meu part number, que o part number, no caso, é aquele MFR part number. Selecionando o que significa cada uma das colunas, eu posso dar um next, e observem a magia acontecer, meu povo. Vou processar a minha boom list aqui. E agora, pasmem, porque é isso que a gente recebe, uma lista de compra com todos os componentes eletrônicos que eu selecionei no meu projeto. Observem que tinham algumas informações, como part number, né, a descrição, o labelzinho part number ali na minha tabelinha, que, claro, não é nenhum componente eletrônico, eu posso tirar ele daqui, mas todos os outros componentes eletrônicos, eles já estão aqui, e eu posso acessar aquelas informações, né, sobre quem é esse componente eletrônico, se ele realmente bate com a descrição, se ele está disponível ou não, qual que é o preço dele. Então, tudo isso facilita demais quando tu está fazendo um projeto, e esse projeto tem muitos componentes eletrônicos, tu precisa orçar esses componentes eletrônicos ou fazer a compra em um só lugar. Essa é uma das ferramentas da Mouser que mais facilita a vida de quem está trabalhando com o desenvolvimento de hardware. Eu espero que com as informações e com as dicas que eu passei aqui pra ti hoje, tu tenha conseguido compreender o que é uma boom list, tu tenha compreendido como que tu vai fazer a compra desses componentes eletrônicos, e como que tu pode organizar o teu projeto da melhor forma possível. E se tu tiver ainda mais alguma dúvida sobre esse assunto, ou quiser comentar também a forma com que tu organiza os teus projetos por aí, e como que tu armazena essas informações, me deixa aqui nos comentários, eu vou adorar conversar com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!